Agora vamos lá no caro, vamos lá no caro Campeão, 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 Campeão Vai! Se eu te contar os segredos, você que vai me entender Só que eu não posso ir me entregar pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Conhecer pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não vou Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não tem mais dúvidas que esse amor Você me vai gritar, eu vou parar o mundo E toda vez que eu te me dar Que vou calar a boca de quem não acredita No meu amor, você sabe que é só Sempre visível, sempre vou subir Toda expectativa que você tem que amar Sempre senti, você não vai conseguir mais viver Sem meu amor, você sabe que eu sou Seu amor Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Eu quero ser pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não vou Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração E esse amor em mim Pra sempre vai me cantar O fogo é nesse que eu te deixar Me botar na boca de quem não acredita No meu amor, você sabe que eu sou Vida imprevisível, eu sei que vou superar Toda a expectativa que você tem de ganhar Se pensar que você não vai conseguir Ai, viva esse meu amor Você sabe que eu sou E esse amor em mim Pra sempre vai me cantar O fogo é nesse que eu te deixar Me botar na boca de quem não acredita No meu amor, você sabe que eu sou Vida imprevisível, eu sei que vou superar Toda a expectativa que você tem de ganhar Se pensar que você não vai conseguir Mas se pensar que você não vai conseguir Mas se pensar que você não vai conseguir E 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 se pensar que você não vai conseguir Legenda por Sônia Ruberti